Bom pessoal, mais um vídeo de palpite, ok? Mais um vídeo de palpitão. Bom, dia 22 de agosto de 2021 pelo Campeonato Brasileiro da Série B, pelo Brasileirão Série B, ok? Teremos aí Botafogo e Vila Nova de Goiás, ok? Bom, Botafogo aí tá no meio de tabela, Vila Nova aí tá lá embaixo ainda querendo chegar aí pelo mesmo meio de tabela, ok? E eu acredito que esse jogo vai ser um jogo muito equilibrado, ok? Vai ser um jogo muito parelho, vai ser um jogo difícil, ok? Mesmo Botafogo aí que tá jogando em casa aí, eu acredito que vai ser um jogo difícil, por isso eu acho que nesse jogo, na minha opinião aí, vamos ter um empate nesse jogo aqui. Então manda um palpite aí de 1 para o Botafogo e 1 para o Vila Nova de Goiás, ok? Então esse é o meu palpite aí, Botafogo 1, Vila Nova de Goiás também 1, ok? Valeu! Tchau!